A proposta cria condições para que os partidos políticos tenham acesso ao fundo partidário e ao tempo gratuito de televisão. Essa proposta de reforma, na verdade, ela prevê a cláusula, é uma cláusula de desempenho, a chamada cláusula de barreira. O que ela diz? Ela diz que para um partido receber o fundo partidário e ter direito a tempo de televisão, ou seja, existir, ele precisa atingir 2% dos votos em 14 estados da federação. Sem receber recursos do fundo partidário, a tendência é que muitas legendas se acabem. Hoje o Brasil possui 35 partidos. Eu vejo isso como positivo, porque acho que a gente tem muito partido e pouco efetivamente trabalho. Então talvez se a gente tivesse menos pessoas, a gente teria um trabalho maior aí da política no Brasil. Acho que mais controle, né, dos gastos públicos, aonde vai o dinheiro, que eu acho que é a maior dúvida do brasileiro é onde que vai, né. Eu concordo plenamente, até mesmo porque existe muitos políticos para a quantidade de população que tem. Tem partidos demais. Mas a redução no número de partidos não significa a diminuição do fundo partidário. Só no ano passado, o governo federal repassou 867 milhões às legendas. A partir do momento que você deixa de ter 28 partidos representados no Congresso e passa a ter 10 ou 15, por exemplo, o fundo partidário passa a ser dividido entre esses que estão aí. Não há diretamente uma diminuição por conta da cláusula de barreira, não. A PEC ainda acaba com as coligações para as eleições proporcionais, que envolvem deputados e vereadores. Elas poderão ser substituídas pelas federações partidárias. A federação, ela seria algo mais evoluído do que o bloco parlamentar, né. Ela seria uma junção de partidos que tem identidade entre si e esses partidos estariam juntos durante toda a legislatura. A proposta já foi aprovada pelo Senado e agora segue para a Câmara dos Deputados. Por se tratar de um emendo da Constituição, precisa da aprovação de no mínimo 3 quintos dos parlamentares. O que não deve ser tarefa fácil, já que a casa possui um grande número de partidos pequenos que seriam prejudicados. Resta saber se a discussão que vai ocorrer e o lobby que os pequenos vão fazer fará algum tipo de alteração na PEC. Eu acredito que sim, eu acredito que a Câmara vai contribuir para fazer alterações da lei, que é uma lei que, de certa forma, faz o nosso sistema evoluir. Talvez seja das mais significativas alterações no nosso sistema eleitoral, seria a implantação dessa cláusula de desempenho.